Fala pessoal, aqui é o Chapo, sejam bem-vindos a mais Castelo da Vânia Randomizers, estamos aqui. Eu coloquei o meu escudo, na verdade é o Shaman Shield por algum motivo, não é mesmo? Strong versus All Atacks. O que é isso? Eu não sei. E o Holy Shield que parece muito... é que eu não lembro como é que eu fazia o... Ou como eu fazia a combinaçãozinha lá do... Do Shield Rod. Mas eu lembro que era algo engraçado. Ok, temos armas. Temos um Vapal Blade e um Takemitsu. Tá, vamos lá. Takemitsu é Two Hands Obsidian World, mas eu não é defesa, ok. E o outro eu acho que eu já tinha. Eu achei o botão que eu já tinha. É... 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 Rune, Obsidian, Sword... Eu acho que eu já tinha ou apareceu em outro lugar que eu não estou enxergando. É impossível que sim, mas eu não ligo. Pupupu... 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 Tá, tem mais um lugar que a gente não viu ainda. Oi, amigo. Tchau, amigo. Shmi. Shmi. Ah, oi, amigo. Tchau, amigo. Ah, eita. Você não morreu. Achei que você tinha morrido. Ué, seu amigo... Ah, eu acho que alguma coisa que diminuiu algum ataque, meu. Ok. Achei que você tinha... Você tinha ido. Porque rapaz... Eita. Agora que o negócio ficou doido. Criar as igrejas seria melhor? Seria, mas... É que não tem nada ainda. Ai. Esses bichinhos ficam aparecendo. Isso aparece voando. Eu vou pegar o Zepicato. 140. Tá. Biblioteca foi boa? Foi. Foi, 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 foi. Foi boa, foi boa, foi boa, foi boa. Foi boa, mas já tá já. Né? Principalmente essas cabeças. Olha, essa velocidade é rápida. Essa velocidade, essa arma é rápida. Por que eu não tava usando isso aqui antes? Não sei porquê, né? Possivelmente vocês devem ter falado... Ah, tem essa arma aí. O Rod, o Holy Rod. Eu acho que eu não sei. Olha esse damage. Esse damage por seconds. Também conhecido como DPS. Eu acho que o DPS tá um pouquinho menor do que a outra arma, mas... O dano tá maior. Então, é o que a gente tem pra hoje. Bom, a gente explorou toda... Foi. Então, vambora. Correu? Uh. Bora. Tchu, 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 tchu. Vambora, antes que a cabeça volta. Boa. E agora a gente pode ir pro mármore. A gente pode ir lá pra cima? Talvez. Eu tenho um negócio da água? Tenho um negócio da água. Tá. Aham. Dá a volta em você. Cuidado com a cabeça. Você também. Eu não tenho um ataque da... Dá uma bagaça aqui. Ah, vem aqui. Safado. Nossa, esse aqui tá me tirando 32. Caramba. Caramba. Tem umas coisas que tá meio esquisita, né? Tipo, a defesa. A defesa tá 30, mas não é muito boa. Tá. Eu tô com 235. É pra cá? Não. Mais um. Mais um pra cima. Agora começa aquele corredor. Irrível também. Tem aqueles negocinhos embaixo do pé que fica pegando. Né? Ah, vocês também. Tem aqueles negocinhos que fica pegando embaixo do pé. Cadê? Eu acho que é na próxima sala, na verdade. Aqui é meio ruimzinho de acertar, mas... O que eu vou fazer assim? Consigo? Não consigo. Não consigo. Aê, consegui. Consegui 3. Nossa. Acho que eu consegui 3. Lembra que tinha um esqueletinho no final, né? Por que essa sala aqui não tem nada mais que isso? Nada mais que isso. Acho que eu consegui 3 de novo. Só os esqueletinhos. Ataque esse hole. Ou seja, os esqueletinhos vão se explodir mais ainda. Porque eles são fracos contra holes. E aqui começam as barbaridades, né? Ali eu já vi um negócio escondido. Mas é verdade. Eu vi isso. Eu tô com 2... 2 fairies. Eu peguei o card da fairy, parece. Só que tava bugada. Então, tipo... Hum... Tem um fairy... Sei lá. Apareceu 2 familiares de fairy. Então... Não sei. Não sei. Ai. 47. Eita. Ah, tá. Não tem aqui. Tá. Só um pouquinho de cuidado, né? Tem nada. Tomar um pouquinho de cuidado aqui na hora de descer. Né? Senhores. Aqui tinha... Ah. Eu posso me manter assim? Na... Não! Ok. Oh! É. Esse negócio aí. Ah, que é isso? Mana Prism. Mais ou menos. Eu posso ir pro Coliseu? Eu posso ir pra água? Alguma coisa que me impede de ir pra lá? Acho que não. Falar a verdade. Eu aceito muito bem ficar assim até o próximo... Até o próximo coisa. Até o próximo save. Deixa eu ver como que eu posso fazer isso aqui. Porque se eu for lá pra baixo... Acho que eu vou fazer o Coliseu primeiro que tá mais fácil. O Coliseu é uma boa opção. Uma boa dica. Obrigada. O Coliseu é bem bom. Falar a verdade. Melhor coisa que eu poderia fazer agora é ir pro Coliseu. Porque se eu for lá pra Underground's Caverns... Eu vou acabar lá no... No... Naquele chefe dificilzão que eu não consigo... Agora. Imagino eu. Então... Eu não vou arriscar. Né? A gente não vai arriscar, né? Então a gente vai ficar na o quê? Maciota. Obviamente. Vamos ficar na maciota. Pô, a gente volta pra cá. Ah, mas é muito melhor você ir pra lá logo. Pelo caminho que você tá fazendo. Poder dar a volta. Poderia dar a volta, né? Na verdade. É que eu tô... Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei ainda. Tô confuso. Eita. Estou confuso. Tenho medo. Oxi. Os bichos vindo aqui com tudo, rapaz. Tá. Você já foi. Seu amigo. Seu amigo. Por favor. Seu amigo. Ele é meu, né? Tenho medo dele também, né? Tem um save. Entrada da coisa. Tem um save na entrada da coisa. Ô. Caramba, esse rapaz não tá. Né, não? Tá matando o dano assim, rapaz? Que isso? Aí tem outro. Ah! Tem outro. Tem um armado. Tem um dovento. Eita. Tá. Ah, ali é dois minutos, né? Ah, ok. Eu posso aceitar isso? Isso aqui tá me dando coisa? Eu acho que não, né? Ok. Heart refresh. Eu tenho um relógio que eu posso utilizar do outro lado. Isso que eu tô dando... Acho que é uns itens só pra eu guardar lá. Tô cheio de frango agora, né? E um heart max... Ah. Tá. Tá. Com isso, a gente pode fazer o seguinte. Ah, não deu certo. Temos um estoque infinito de porquinho. Eu acho que não vou dar tempo... Acho que não vai dar tempo... É, não deu tempo. Mas a gente consegue vir aqui porque eu tô com um relógio. Isso é uma coisa boa. Mais uma na Prism. Mais um heart max ups. E aqui nós temos um shuriken. Uma jeveline. Tá. E aqui não tem nada pra quebrar. É, aqui quebrava? Tinha um lugar desse que quebrava, não tinha. Uma salinha dessa. Tá, agora eu tenho que esperar o senhor. Ah, usei de novo. Tenho que esperar o senhor. Um minuto. Aí eu posso ir pra cá. Catedral da volta. Pego o teleporte. Volto pro começo desse pra lá. Ok. Parece bom pra mim. Porque eu não quero fazer aquela parte de cima ainda não. Que na verdade é a parte de baixo, só que é de ponta cabeça. Eu não sei se eu tô muito afim, não. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer aqui. Ah, eu usei de novo. Tô gastando meus relógios. Que podem ser úteis no futuro. E eu não tenho... É que eu fico fazendo assim, ó. Pra passar logo o tempo. Obrigado. O save, na verdade, tá dentro do coliseu. E eu gostaria dele antes de eu me aventurar naquelas partes ali. Porque tem uma parte meio chatinha. Tem um bicho grande aqui, se eu não me engano. Tá, então vamos pra lá primeiro, né? Eu lembro que tem um bicho grande aqui. E eu lembro que eu morri pra ele. É, essa é a espada. Essa aí mesmo. Ó, céus. É essa mesmo. Tenho um potion. Cadê a minha... Cadê aquele monte de comida que eu tinha? Tô com um monte de comida, não tô? Aquelas comidas tão indo pra algum lugar? Eu não sei. Aquelas comidas que eu tô pegando não tão indo pra lugar nenhum, né? Tô vendo isso. Tinha até uns 80 já. Pizza! Vamos usar pizzas. Pizzas, pizzas. É bom, pizza, é bom. Obrigado, pizza. Tá, eu preciso... Ah, é os... Poxa, obrigada. É vocês. Tá. Vamos lá. Você. Você. Ok, o cara pulou. Tá. É, eu falei que eu não queria vir pra cá, mas no fim das contas... Eu vim pra cá e eu acho que tem um teleporte muito mais perto aqui, aliás. Esse bichinho pulante aqui. Eu tenho você. Esse bichinho pulante aqui. É, foi bem melhor. Ah, tá bom. Tá bom. Aqui é o teleporte? Aqui é o teleporte. Ah, aqui é o teleporte e o coiso também. O... Aquele bagulho ali. O Warlocks. Hum. O que eu não sei, velho? Antes de me aventurar nesses lugares aí, doido. Você viu que a espada já me deu uma piaba bonita, né? Um cotô. Ah, você é mais perto? Ou eu poderia... Eu não lembro se tá aberto ali já, né? Poderia fazer o Warlocks. Aí eu saio pela catedral, dou a volta. Porque o Warlocks é mais fechadinho, né? Menor. Aí lá enfrentar a múmia. Tem um save ali relativamente na porta. Acho que é uma boa ideia. Vamos assim. Vamos assim mesmo. 196. É, tá bom. A gente vai encontrar um Heart's Max... Um... Um Max Up aqui em algum lugar. Essa queda aqui. Essa queda aqui. Uh! Aham. Tem dinamite. Ok. Temos sorvete. Ok. Sorvete. E... Sorvete. E... Magic Pendant. Esses... Esses pendantes aí vão falar pra você. Ah, o duplicador. Eu tenho que lembrar dele. É mais um Mystic Pendant. Eu tenho muitos Mystic Pendants. Improves status... Improves heal item powers. Uh! Isso é bom até. Nossa! Isso me dá um boost gigantesco. Uou. Uou. Olha aqui. Eu não preciso de mais nada dessa vida aqui. Rapaz... O céu vai pra centígrada. Vai pra defesa. Vai pra casa do chapéu, né? Caramba! Moonstone. Provisitados after sunset. Eu acho que eu estou after sunset. Então, até que é bom, né? Eu não sei como que eu sei a hora. A hora tem a hora ali. Três horas. É. After sunset. Já estamos de madrugada. Vamos usar o bagulho. Eu vou cair de cara. Vamos usar essa Moonstone aqui. Não é a Moonstone? É a Moonstone? Caiu as coisas ali, parece? Ah, não. É Moonstone. Não está certo. Rapaz. Dá licença. Falei que você era de boa, mas dá licença. Uh! Peguei você no pulo, literalmente. Literalmente pego no pulo. Você também. Senhor Ghost Dancers. Ah, eu vou pegar vocês no pulo. Sou só uma pequena névoa viajante. Sem nada mais. Aham. E um Shriekan. Ok. Tá. Eu lembro que aqui tinha o chefe. Ele tem o chefe. Ai. Medusa. Tem o chefe lá da coisa. Como inimigo comum. Agora. Ok. Tá, vamos lá. Vamos de nuvem. Nuvem gasta menos? Não sei. Vamos de nuvem. Passa aqui. Tem nenhum inimigo aqui? Rapaz. Olá! Você é o Sword Card. Sensacional. Finalmente. Ah. Finalmente. Obrigado. Melhor amigo do meu amigo. Ok. Finalmente. Esse é o trapézio desse dente que a gente queria. Não tem coisa aqui não né? Não. Não tinha coisa aqui. Secreta aqui não. Acho que não. É. É desse lado. Do outro lado que tem. Obrigado senhor Surge. Você é meio esquisita. Mas me ajuda. Um pouco eu acho. E você... A névoa gasta menos? Acho que eu ganhei coisa ali. Bom. De qualquer forma. Vamos passar esse meião aqui. Sai na catedral. Tudo bem. Enfrentamos a múmia. Tudo bem. Porque aqui tem mais um caminhozinho antes da gente enfrentar a múmia. Ou a gente enfrenta a múmia primeiro e depois vem pra cá. Não. Aqui tá mais fácil. Você caiu um dinheirão ali. Tá mais fácil. Ah. Essa turma aqui. Essa turma aqui. Tem que sempre bater nos dois. É. Não tem jeito. Caramba hein. Destruído. É. Senão fica o cabeção aí. Olá. Vai e chute. Ok. É. Tá bom vai. Art Max up. Nossa. Tá dando uma secura. É aqui? É aqui né. Tem um rapazão aí. Olá. Por aqui né. É aqui. Olá. Acho que eu não... Ah. Tá bom. Life Max up. Ótimo. Voemos. Acho que aqui é só a passagem agora né. Acho que não tem item aqui não né. Mas por via das dúvidas né. Vamos dar pra dar uma olhada. Pela olhadinha. Ah não. Não tem item. Só a catedral mesmo. Ok. Então agora nós vamos enfrentamos a múmia. E salvamos. E é isso. Por hoje pessoal. Vamos lá. Voa todo mundo. Voa todo mundo. Ok. Parei bem no nível. Como é que tá meu nível? Ah. Três mil e pouco. Quanto que esse bicho tira? Esse bicho aqui? Três mil e pouco? Ah. Três mil e pouco? Deu nada. Deu nenhuma diferença aliás. Ok. Se eu me lembro bem. Aqui nesse meio não tem. Ah tem você. Olá. Você era o chefe. Aliás. Ele era o chefe lá do... Do começo. Não fazia muita coisa também. Mas vamos enfrentar a múmia né. Olá. Você é uma cebola. Não é uma bomba. Ok. Ok. E com isso vamos enfrentar a dona múmia. Pegar nada possivelmente. Porque aqui não tinha nada né da outra vez. Mas tá bom. Nossa. Duzentos e... Lá vai cacetadas. Oxi. Ah é o veneno. É o veneno. Ah veneno. Infeliz. Para com isso. Para com esse negócio de veneno. Para com esse negócio de veneno. Pronto. A espada matou. Ótimo. Soustil. Tô causando né. Você não me deu nada é. Ah tá. Oxi. Tá. Só um life match up. Só esse. Você tem a vida? Só isso. Só isso. Só isso. Só isso. Só isso. De felicidade. De felicidade. De um negoblê. Nem sei o que é um negoblê. Negoblê. Vendível. Ok. Negoblê. Bom. Com isso. Eu acho que a gente encerra por hoje. No próximo episódio. A gente poderia já pegar o caminho da... Eu poderia por aqui entrar no coliseu. Fazer o coliseu e depois voltar por cima. Nossa. Dá para fazer isso. Ótimo. Bom. No próximo episódio. Nos vemos com mais... Castelo da Havana. Randomão. Certo? Certo. Então eu vou parar por aqui. Obrigado por assistir. Valeu e falou. Tô ficando com a boca. Seca. Falou. Tô ficando com a boca. 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 Tô ficando com a boca.